Os ajustes periódicos são um parâmetro essencial que precisa ser configurado na Biondo. Você encontrará dentro dos alojametos, na aba de personalizar. Vamos ver esse aqui de Portugal como um exemplo. Vamos personalizar, ajustes periódicos. Quando entrar, vai ver que tem já algumas recomendações por defeito na sua conta. Aqui você verá, por padrão, a Biondo está recomendando alguns ajustes periódicos com base nas características do seu mercado. Então você terá três reduções, também conhecidas como desconto de última hora, para que você seja mais competitivo no curto prazo, e três aumentos, também conhecidos como prêmios de longo prazo, para protegê-los de reservas antecipadas e garantir preços competitivos. Esses são parâmetros essenciais. Eles são adições ao algoritmo, e recomendamos que você sempre tenha alguns implementados. Também recomendamos que você os revise com frequência. Então vamos supor, alguns exemplos. Que você só esteja recebendo reservas de última hora. Então talvez você queira ser um pouco menos agressivo nas reduções. Ou, ao contrário, você está recebendo apenas reservas de longo prazo. Então você pode ajustar os aumentos. Portanto, recomendamos que você revise isso com frequência, e que tenha alguns ajustes configurados para os períodos específicos de tempos. Outro exemplo seria, eu gostaria de excluir o período de verão. Eu não quero nenhum ajuste periódico para o verão, porque eu sei que vou alugar de qualquer maneira. Então, neste caso, eu entraria na seção de ajustes sazonais, e selecionaria um período de tempo. Aqui, adicionar uma regra sazonal, ou excluir uma temporada. Neste caso, eu quero excluir o verão, em agosto, e coloco como excluir. Aqui, tem que explicar um pouco como excluir a temporada, e guardar a alteração. Ou também podemos fazer um outro exemplo. Quero adicionar uma regra sazonal. Não quero excluir, mas eu quero ser um pouco menos agressivo no verão, porque eu sei que vou alugar o período de maior demanda. Então, eu quero diminuir a 15%, um 10% e um 5%. E posso excluir aqui também os aumentos. Para aplicar somente ao período que eu desejo, que é o período do verão. Então, essa é uma possibilidade. Lembre-se de que o ajuste sazonal, de ajuste periódico, sempre terá prioridade sobre o ajuste anual. Esses são aspectos realmente chave da Beyond para o desempenho dos seus alojamentos. Sempre que você quiser configurar um alojamento novo na Beyond, recomendamos que você verifique os ajustes periódicos e faça as configurações necessárias. Vou dar um exemplo. Volto aqui no painel. Lembrando sempre que o painel está aqui. Tem um novo alojamento. Quero copiar essas regras que eu acabei de fazer para este alojamento. Vamos aqui à direita em editar em massa. E eu quero copiar desse alojamento. Seleciono. Procuro pelo nome. Você pode copiar todas as configurações, mas neste caso aqui. Aqui vimos ajuste estratégico de preço. Seleciona. E vai aplicar. Pode selecionar também outros alojamentos. Pode aplicar a vários.